Fala aí rapaziada, bom dia pra geral Bom dia pra mim né, boa tarde, boa noite talvez pra vocês Rapaziada tá em Uberlândia, na radar, rosto de molas e acessórios Montar o kit de segurança do nosso Scania, dos módulos Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Então vamos montar os kits de segurança do nosso parceiro Charada Agradecer o Charada aí mais uma vez Galera, hoje tá acontecendo muitos roubos Nesses caminhão novo hein, com os módulos tudo ali à vista Até nós que é bobo Até nós que é bobo, se fosse ladrão daria conta de roubar Mas além do pessoal tá roubando Eles tão fazendo a sacanagem ainda de tá cortando o chicote E aí você vai na concessionária A hora que o chicote, dependendo do lugar que as cortar Fica bem mais caro que o próprio módulo Tem um amigo meu um dia que as roubaram os farol Os módulos, pô, gastam 50 mil reais Tudo é caro né Então é isso aí, pra você que tá chegando agora Não é inscrito no canal, já se inscreve agora Curte, compartilha com os amigos Vou postar aqui pra vocês o arroba da radar, acessórios Poste molas e do nosso parceiro Charada E vai vir novidade aí também Nosso parceiro Fábio, da Engedizo Deslocou lá de São Pedro Acho que é São Pedro mesmo São Paulo Só pra ir em Uberlândia Pra colocar o DNA em Engedizo Aí no nosso scanner Bora então, bora botar a pegada Tamo aí o carrão Carrão de vocês, tá na ação Link na descrição do vídeo A promoção sai até 3,30 cada número É isso aí Tamo levando ela também Até pra mostrar pro pessoal de Uberlândia Às vezes a gente gasta tipo assim Mil reais de combustível pra tá aí lá Carrinho de picolé Se não rodar, não vende, né Então já Eu tô querendo despachar esse carro Logo pra vocês Começando ele há uma semana Pra fazer aí com duas semanas No máximo três, pessoal E é o Jefinho aí do Poço Centenário Certeza, de verdade O Jefinho fala pro pessoal do canal aí O carrão é top ou não é, pessoalmente? Show de bola Eu vou comprar Que eu já garanti o meu também Vou comprar mais Se você ganhar Você ia ficar feliz? Eu vou fazer Eu ia ficar aqui no pai do Poço Só pra tirar foto Mas eu só aprendi todo dia É isso aí então, galera Esse aqui é o Jefinho do... O Poço Centenário, então E galera, aqui no Poço Centenário Aqui também No trevo aqui de Monte Carmelo É, Iria... Como é que chama isso daqui? Iriaí de Minas e Monte Carmelo Iriaí de Minas e Monte Carmelo Aqui tem um Poço Centenário Aqui, ó Tem nosso parceiro Que é ponto de apoio do GFM Lá, ó Lá, ó Lá, ó Vaguinha acessórios, né Coloca o arroba do vaguinho aqui, pessoal Aqui, ó Quem tiver passando por aqui Que precisar de qualquer produto do GFM Ou parte elétrica Borracheiro Tanto que já salvou até a doutora ali Um dia ali Com o pneu da doutora Por outro É Precisa de acessórios Tá um vaguinho ali Tem ali, ó Falou? Tamo, Jotão Bora Sequência no vídeo Aí, rapaziada Colamos aqui no radar Postos de modos acessórios Uberlândia Olha o Chuck North aí, ó Mostrar pra vocês aqui Vamos instalar o kit de segurança Que no radar É um ponto de apoio aqui Autorizado do Charada Inclusive, eu tô mostrando aqui Tá rebaixando o caminhão aqui agora É... Igual o serviço do Baga lá Quem quiser na região aí, ó Coloca esse Jonas Peção A Segurei Olha o... Bigodinho aí Olha o Barbinha Hã? Tony Ramos Montando aqui o da boia do tanque Aí, já começou aqui, ó Esse aqui é o da boia do tanque Inclusive, é de inox Tem aqui, tá? A proteção A proteção Depois vai tirar Montar o kit completinho Kit completo Mostra pra nós aí, Chuck North Fala seu nome aí Se apresenta É o Paulinho Muito conhecido aí No pessoal aí Como Chuck É O pessoal já conhece a gente aí Já tem um tempo Ó, galera Vamos montar aqui o kit completo Nosso amigo Nosso parceiro aí, Charada É... Esse aqui é o antifurto do módulo do chassi Do lado esquerdo Certo Antifurto do servo da embreagem Antifurto da caixa de bateria Antifurto do módulo do motor Do lado direito Antifurto da bomba do Arla Antifurto dos faróis É pros dois lados Antifurto do módulo do motor Antifurto do módulo da caixa de câmbio E antifurto da bomba do Arla No caso dele aqui É bomba do Arla lateral Não é central Então esse aqui a gente não vai usar O que vai usar é esse Ok? Certo Eu tava falando com o pessoal Até no Instagram, né? Às vezes... Como é que os módulos desse caminhão vêm, galera? Olha aqui, o tanto que é fácil, pessoal O acesso pro bandido, né? Tá levando o módulo É muito simples É três ou quatro parafuso E além de, às vezes, catar os módulos O pessoal tá fazendo a vacalhação ainda De cortar o chicote Tá fazendo isso aí Aí eu acho que, às vezes, fica mais caro ainda Até hoje já não tá sobrando, né? Pro motorista autônomo E aqui, ó É uma solução completa Você vai tá protegendo 100% o seu caminhão Aí vem um kit chave? Vem um kit chave Cada um tem um segredo Isso, vem um kit chave Cada um tem uma letra Segredo não serve no outro Isso A gente consegue aqui Aproque aqui Pra gente ver aqui, ó Cada um é uma letra Um não encaixa no outro Então esse aqui não é um total para escudo, não? Não, não, não Aqui ela é separada Aqui cada um vai uma letra Vamos coar, na pior das hipóteses Para tirar uma chave, sei lá Cada um é um segredo Ele não vai conseguir tirar E aí, galera? Ele não tem só do scanner, não Tem do FH, o que mais, ó Do DAF Então tem do FH, tem do scanner, tem do DAF Aí, pessoal, ó São segredos diferentes, ó Um não encaixa no outro Não funciona Não dá certo Cada um é o seu segredo, ó Encaixa certinho Certinho O cara não consegue tirar de maneira alguma Tipo o segredo de roda de carro Que o pessoal coloca aí Quando tá indo em concessionária Esses trens Quando você vai trocar o pneu A borracheira precisa do segredo Pra tá trocando o pneu, né? É isso aí Vamos fazer agora aqui Começar a instalação aqui, ó Do modo do chassi Falando pro pessoal aqui, ó Chuck É Chuck, né? É Chuck Que... Aqui é poço de molas, né? Inclusive ele já fez o serviço pra mim Na minha carreta Que a mesa da minha carreta Da lacraia Tinha quebrado Ele fez o serviço pra nós E hoje tá fazendo instalação aí De eixo de ônibus Suspensão A Muita coisa aí Que o homem faz O que mais você faz na oficina aí, Chuck Norris? A gente trabalha aí com a parte de suspensão geral E a parte de preço também, né? Preço também Aí sim Aí a gente tá com o projeto aí, né? Com a ampliação aí Pra... Iniciar o ano que vem aí Já na nova sede aí Tá fazendo ali na beira da pista ali, galera No radar Tá botando um arroba dele aí No início do vídeo No meio do vídeo aí Pro pessoal aí Precisa já colar no Instagram dele Já começa a seguir pra fortalecer, né? É isso aí, ó Os caras é ponta-pia Pô, eu vou mostrar pro pessoal Então um vídeo aí Das coisas instaladas aí, pessoal Fechou? Olha o tanto que é fácil Caso nós távamos conversando aqui, ó Você já arrancou Já quase arranquei o moto Só aqui a gente tá conversando É fácil, tirei, gente Não E eles não conversando E o bandido Ele vai na rapidez Não, isso é bem Isso aí Porque a gente não é Não tem essa habilidade toda Teve um amigo uma vez que... Tem que contar o diferencial E aí, né? Descante o flerteio E protege um ovo Então É a proteção inteira Teve um amigo meu uma vez Que eles roubam os trem dele Tudo Ele gastou uns 50 mil Não tinha dinheiro Juntou uma galera Fez vaquinha pra levantar a grana Pra ele comprar as coisas Não fez a velha ainda Pensa que é igual a gente falou Cortou o chicote do caminhão Ainda faz essa vacaiação Dinheiro que o cara gastou na época Sem ter Às vezes você não tá esperando Esse aqui seguro Não paga não Não adianta você ter seguro De caminhão Que não paga não, né? Isso é uma coisa... A pessoa tem que investir Porque às vezes com bem menos Que o valor de um módulo desse Ela consegue proteger o seu caminhão inteiro E isso aqui A galera por exemplo Depois já fala assim Ah vou trocar meu caminhão Vou pra outro caminhão Se você for vender o caminhão Se você quiser vender sem Se você for passar pra outro caminhão Desse modelo aqui também Você consegue tirar Tá colocando no próximo, né? Você vai fazer esse investimento só uma vez E se você for trocar de caminhão De modelo de caminhão Se você quiser tirar Essa proteção todinha Você consegue vender Essa proteção depois Mais pra frente É isso, Choco? É isso aí É isso aí É que eles instalam As peças ao ar Se você instalar E futuramente Se você quiser passar Pra outro caminhão É só remover E instalar em outro caminhão Qualidade sem pimenta Já é comprovado Já tem um tempo no mercado O pessoal A gente tem a qualidade De produto parado É isso aí Aí coloca o quito no charado Aqui na região de Minas Gerais Aqui pra nós Aqui não tá até não E aqui Roda muito caminhão De fora Estiver passando aqui na região Se combinar e marcar Seu horário Você consegue fazer aqui E os homens faz na rapidez Aqui é treino E o cara Ah, vou ter que ficar aqui Uma semana Pra montar uma suspensão Ah, não É ou não é, Choco? É isso aí É os guris É os guris, pai É os guris, vai É isso aí Então é isso aí, galera Depois eu vou mostrar pra vocês Pronto aí Acabar de explicar direitinho Tamo junto Aí, rapaziada Quem conhece Esse cachorrinho aqui Esse cachorrinho aqui Já fez parte de muito caro meu Aí Engedido Pós-chip Junto esse cara aqui E o Capanema Na minha vida Minha vida muda As suas viagens Se liga É isso aí Tamo aqui na radar Com as pinolas E acessórios Instalando o kit do Charada Como eu falei pra vocês O Fabão tá aí Olha o Chuck Norris aí Tá quase pronto Agora mesmo eu vou mostrar pra vocês Aí Aí, ó E aí, Fábio O que você vai aprontar aí? Videozinho pro canal Já chega dando sal Pra os inscritos aí E aí, galera Você vai subir agora Vai subir muito Pisando um pouco Certo? Certo Como é que o cowboy fala? Só na pontinha Fazendo média Só na pontinha Escar as médias desse caminhão Que melhor Que borra, Fábio Ah, médio Eu não sou um burro É E essa versão NTG São um monte de média Vou fazer o teste Será que vai virar Escaneiro agora ou não? Vamos ver 600 CV Diz ele, hein, galera Ele já ficou esquisito Ah Ele já tá esquisito É, ó O cara vira escaneiro E fica mais vaidoso, né? Será? É Era vou vir Até estacionado Era diferente Era só aqui, ó Agora você quebra a mão aqui, ó Que você para Vai lá e faz assim, ó É Tem que ir o negocinho do banco aqui também Aqui, ó Você bota o braço A mãozinha fica quebrada direto Assim, né? Depois ele vai pra frente Faz assim, ó Como é que é que o motorista Escaneiro dirige, que vocês sabem E a mãozinha? Só assim, ó Em cima do volante E chapéu de volta É Diferente Aí, cara Depois vai fazer o teste aí No caminhão aí Escreve em 600 CV Aí Fábio mexendo mais um caminhão Pra nós aí Patinete é chipada com ele Dizer que a patinete Foi uma calibração Fala aí, Fábio Aí, ó Bora Eu tô pronto aí Você ainda me perguntou? Tô te entendendo, não Vamos ver depois, hein, galera Se esse trem vai andar mesmo Chega de balançar, Gabi Vitola doida do Brasil, né Fala Beleza Bora Tamo fazendo arte Ficou mais grossão né Bora Brasil Olha os guris Olha a moça de vocês ali Nossa do lado de lá também Cara de 200 Aí, ia colocar um cromado também Os do lado de lá É os guris Olha minha turma Olha os guris Bota nada não Olha aí 150 por hora 150 por hora Os caras não entendem nada Se liga aí os meninos Fazendo embuchamento Mano, tem um sossego de paz na vida Olha o cheirinho E esse cheirinho é do 103 doido É Fechamento aqui Essa mãe aqui Tava folgada e comendo pneu Comendo pneu Tem uma saco Uma barulha Um pneu que não tá comendo Não faz nem barulho Esse aqui tá comendo também Já tá menos Vem cá Chega aqui velho Matelo Olha lá Já tá na cova Se liga aí A cabinha não quer descer Não quer fazer nada Colocou a trava nos módulos ontem Tem Que Vou contar na internet Soltou o cabo Soltou o cabo Vou contar na internet Não dá não Ô Maicon, cadê o original Não se desoriginaliza Não, imaginava tudo Vamos fazer o teste No caminhão ali Pra saber Pra saber Tá carregado de brita Soltou a brita É zero Tinha que acabar de colocar O caminhão trocou Eu tive que chorar aqui Faz dois mil reais Só bucha Mas isso é bens que vem É maus que vem pelo bens Vou te contar No momento a gente tá triste Mas vai dar certo Um grauzinho Os caras foram todos chorar A brisa churrou meu carro Todinho do dezembro Entrou de bota Eu fiquei me mordendo Eu dano, doido Eu infelizmente Olhei pra bota dele Eu tinha 15 dias Que ela não tomava um banho Eu falei Se não vai de bota Ô meu Jesus Nós tá aqui no radar Posto de moto Vou colocar todos os Seguranças do caminhão Você não filmou não? Não é, velho Tá, porque a gente tá pronto A gente tá falando aí Nós resolvemos Nós tava aqui Olha o difusor lá E aí galera Tamos dando grau no carrão aqui Então depois de ter trocado por abril Queria agradecer a cada um de vocês Que viu o videozinho Até o final Virar aqui Agora eu sou escaneiro Agora eu tenho Pau de selfie dentro do caminhão Agora é isso aí então Agradecer a cada um aí Dos parceiros aí desse vídeo Radar, posto de moto Aqui de Uberlând Inclusive nós tá até aqui ainda Trocando os embuchamentos Do eixo Do dianteiro Troquei o para-brisa, né Vamos testar o caminhão ontem Então Tomei uma Abertada De um lançamento Nosso parceiro Charada Trux Mandou o kit pra nós De proteção aí Que eles estão roubando Muitos Os módulos desse caminhão E o nosso parceiro Fábio Desse dia Dias Ancou lá de São Pedro São Paulo Lá pra vir Pra fazer o Chipamento Vou gravar um vídeo Pra vocês Se eu ir embora Esse caminhão Comprei as As lona Do Lucas Verduras Lá de Santa Juliana Parceiro aí Fez as lona Pra nós No precinho Bacana Cara, velho Lona Vai ser Pera mais barato Então as lona Vai estar chegando Mês que vem Comece a rodar E agradecer Também Nosso parceiro Dedéu 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 Montou os foguinhos Pra mostrar pra vocês Que foguinho Top Eu acho ele Mais feio Que o outro Fisionomia Vocês sabem Que eu acho Eu falo Mas na hora Que você vê As tochas Ligadas Meu Deus Até de dia Você reda Assim O trem Dói as vistas Vou mostrar pra vocês Depois Tá mexendo No ar-condicionado 103 Lá no Dedéu Também Lá tá mexendo Com ar-condicionado Estofamento Com o Achaí Pão de apoio GFM006 Então é isso aí Então Não deixa de dar o sal Para o nosso parceiro Chuk Aqui do posto de moras Aqui Do radar Posto de moras Chuk é o cara É o Chuk Falou turma Tamo junto então Até o próximo vídeo Que é o Pai que salve É nóis É o doido